Logo hoje que eu resolvi fazer esse vídeo, cara, entrou um cisco no meu olho. Olha isso aqui. Eu acho que dá até pra ver, vou dar um foco aqui, ó. Meu Deus, cara. Tá doendo muito. E sabe o que que é? É uma merda de uns cílios e eu não consigo tirar. Mas vou tentar gravar o vídeo assim mesmo. Nossa, tá feio, hein. Vou tentar gravar o vídeo assim mesmo. E vamos ver o que que dá. É o seguinte, tem um monte de coisa que eu tenho pra falar. Eu recebi esse catálogo aqui novo. Olha a grossura disso, meu. Dá mais... Mais de um dedo de grossura aqui. Ele tem... Vamos ver quantas páginas. Mais ou menos 200 páginas. É grande, hein, meu. É aquele catálogo daquela campanha que eu fiz, ó. Vamos ver se dá pra mostrar aqui. Meu Deus, é muito grande. Não vou conseguir. É aquele catálogo daquela campanha que eu fiz. Que vocês viram o making of aí. Acho que deve fazer uns dois vídeos atrás. Então, esse aqui é o catálogo pronto. Meu, ficou bonito demais. Mas eu ainda quero fazer um vídeo detalhando, mostrando ele certinho. Tem uma outra coisa que eu quero falar. Que é sobre essa câmera que eu tô usando. Que eu falei pra vocês que eu tô usando ela pra gravar agora. Eu não gostei muito, mas... Peraí, deixa eu ajeitar isso aqui. Eu não gostei muito dela, mas eu vou... Mas é claro que é muito melhor do que um celular, né? Eu tô, acho que, exigindo um pouco demais. Só que o principal que eu não gostei dela foi que eu não consigo mexer na abertura. No F, né? Na abertura dela com o live view ligado. Com a camerazinha ligada. Então, isso tá me incomodando um pouco. Porque, na verdade, é o que eu mais gosto de mexer. Quando eu preciso escurecer um pouco a imagem. Ou clarear quando eu tô fazendo o vídeo. É o que eu mais mexo. Cara, esses cílios... Esse cisco tá foda. Jesus, amado. Então, isso é uma coisa que me incomodou bastante. Que eu não consigo mexer no F enquanto o live view tá ligado. Tem uma outra coisa que eu não tinha gostado nela. Que eu não lembro agora. Mas, eu vou lembrar e vou falar. No restante tá ok. Eu acho que vai ser bem bom pra fazer os vídeos com uma qualidade ainda melhor do que eu já tava fazendo. Apesar que o celular filma em 4K. Então, ainda vou fazer um review. Se alguém quiser saber alguma coisa. Escreve aí na descrição que eu falo sobre ela. Eu comprei ela. É o kit. Que vem com a câmera. E essa lente aqui. Que é essa 18-55. Como ela é uma câmera cropada. De 1.6. Então, essa 18mm aqui vai virar mais ou menos uma 35 aí. Tá? Que é essa que eu tô filmando agora. 35 com f3.5. E eu tenho esse desfoquezinho de fundo. Tá? Legal porque eu quero. Eu tenho outras lentes da Nikon ali. Mas como a 50 fica muito fechada aqui. Deixei essa mesmo. Tem esse catálogo aqui. Se ela quiser. Se ela quiser. Ela não vai fazer assistência só um dia. Como é o de costume. Mas a campanha toda durante esse trabalho. Que vai ser mais ou menos umas 4 ou 3 diárias. Então, é uma campanha de shopping. E vai ser muito legal pra essa pessoa participar e ver como tudo acontece. Campanha grande. Cliente grande. Bastante gente envolvida. Então, como aprendizado vai ser muito bom. Ele vai me ajudar bastante. Eu vou ajudar muito ele. E essa troca aqui. Que é o que a gente sempre quis aqui. Que é o que é o interessante do canal. Deixa eu ver o nome dele aqui. Que eu esqueço o nome. Ha! Tá aqui o nome dele. É o seguinte. O nome desse cara é Wilson Azurra. Vou deixar escrito aqui. O Wilson foi... Já faz um certo tempo que ele tá aqui inscrito. Não tem um vídeo que ele não deixou de escrever. Hashtag quero ser assistente. Eu vi que ele compartilhou um vídeo ou dois meus. Tem mais uma coisa. O Wilson, ele seguiu a risca o que eu falei. Pra você insistir um pouco pra conseguir. Porque tem bastante gente pedindo pra ser assistente. Então, pra se destacar. Curtir todos os vídeos, como eu disse. Escrever em todos, né? Comentar, escrever. Enfim. Trocar. Fazer essa troca aqui, né? Lógico. Eu vou convidar pra participar de um trabalho. E tem que ter uma troca, né? A gente... Um ajuda o outro. Enfim. Ele fez tudo isso. E além de tudo, ele ainda me seguiu em praticamente todas as redes sociais que existem. Eu ando muito de bicicleta. Quem me conhece sabe. E existe aquele programa que chama o Strava, né? Que quando você pedala, você vai marcando tudo ali. O que você já fez no pedal durante a semana. Enfim. E cara, ele me segue até lá. Me dá os cudos, que são as famosas curtidas do aplicativo. Wilson. Cara, é assim mesmo, viu? Esse é o caminho. A gente tem que ser um pouco insistente pra conseguir tudo aquilo que a gente quer. Eu fui muito assim no começo da minha carreira. Claro que existe essa tolerância entre a insistência e a chatice. Você foi um cara que só foi insistente. Sobe respeitar tudo. O tempo. Tem gente que às vezes insiste duas, três vezes e desiste. E daí nem assiste mais o vídeo. Enfim. Você fez tudo que eu pedi pra fazer. Então, parabéns. Você vai ser... Vai acompanhar essas fotos. Espero que você goste. E se gostar, nada impede da gente continuar a trabalhar mais. E aproveitando aqui a dica de continuar a trabalhar. Que é uma coisa muito legal que eu tenho pra dizer. A marca que eu fotografo, que é a Maria Dolores. Todo mundo conhece. Que é uma marca famosíssima de joia. Tem loja no Brasil e fora do Brasil. E está contratando... Vai contratar. Um assistente... Vai abrir uma vaga pra estagiário em fotografia. Está aqui o que ela me mandou. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Ó. Deixa eu focar. Então, está aqui o que ela me mandou. A Maria me pede, então... Que a pessoa vai trabalhar em meio período. Tem que ter um conhecimento básico em fotografia. Em fotografia de pessoas. Em fotografia de produto. Captação de imagens para conteúdo em redes sociais. Conhecimento com tratamento de imagem, né? Lógico, vai ter que finalizar um pouquinho o material. Nada muito profissional, né gente? A gente está falando aqui de uma vaga de estágio. Então, se você quer procurar essa vaga, tem que ter equipamento próprio também. Então, vaga de estagiário em fotografia. Muito legal. Se você quer ser estagiário de fotografia, já começar remunerado, começar ganhando alguma coisa em meio período. Deixe um e-mail para mim aqui, porque eu vou fazer o processo seletivo para ela de quem me mandar esses e-mails, tá? Então, por favor, escreva por que você quer conquistar essa vaga de estagiário. E manda pelo menos umas três fotos suas em baixa resolução para mim no e-mail, que eu vou selecionar umas cinco pessoas para ir lá fazer entrevista com ela e ver se é contratado, beleza? Eu tenho um bom filho para descobrir bons profissionais e vou ajudar a Maria com isso. Então, estamos juntos nessa. Se você quer... É para essa semana, não deixa para a semana que vem, porque se deixar para a semana que vem... Deixa eu ver se está focado aqui. Se deixar para a semana que vem, vai ser tarde demais. Então, até sexta-feira, se você quer uma vaga de assistente, de estágio de fotografia, já remunerado para começar trabalhando, manda um e-mail para mim com três fotos suas de foto de... Foto estilo de rede social, assim, de... Como que eu posso dizer? Lifestyle, sabe? Da namorada, andando na rua, enfim, foto desse tipo. Manda para mim, que eu vou selecionar umas quatro ou cinco pessoas e vou estar lá junto com ela para entrevistar essas pessoas e a gente escolheu um para ser o estagiário profissional já iniciando no trabalho, beleza? Então, não tinha notícia melhor para dar hoje, além do hashtag quero ser assistente do Wilson. Parabéns de novo, Wilson. Vamos se encontrar, vou te ligar. E, além disso, ainda a vaga de estágio para trabalhar direto numa joelheria. Junto com uma fábrica de joias e fazer foto de lifestyle, produto, enfim, vão saber mais. É só escrever, então, nesse e-mail que eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo. Espero que eu tenha ajudado todo mundo. No vídeo de hoje era isso que eu tinha para dizer. Depois a gente volta na outra semana para conversar sobre esse catálogo aqui, que eu já posso mostrar as fotos. Já mostrei um pouco aqui, né? Mas vou mostrar, comentar sobre como foi feito e mostrar o vídeo do fashion filme, como ficou finalizado. É isso aí, galera. Chega de papo. Manda e-mail. Se inscreve no canal. Põe a hashtag QueroSerAssistente. Manda para todo mundo. E um abraço. Valeu. Fui.